E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E dessa vez galera, eu sei que algumas pessoas não olham a loja todos os dias, né? Então, eu vou passar essa dica aqui pra vocês porque foi um pacote que ficou muito, mas muito mais barato e que vai te ajudar bastante a evoluir as suas joias. Então eu vou mostrar esse pack pra vocês, mas antes do vídeo começar, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar e de se inscrever no canal, galera. Isso é muito importante pro canal crescer e vamos pro vídeo! Antes do vídeo começar, galera, eu só queria dizer também que o canal tem Instagram, o link tá na descrição e aí na tela também, arroba BigSoneca. Outra coisa é que também fazemos lives todos os dias às 6h30 lá na StreamCraft, o link também está na descrição e também é que meu vizinho aí de cima continua fazendo a macumba dele e tá fazendo barulho. Provavelmente vocês escutem ou não, não sei. Deixa nos comentários se vocês estão escutando muito porque eu realmente deixei de gravar durante o dia por causa desse... né? 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 Então pronto. Bom, galera, sem mais delongas, vamos ao pacote, certo? Muita gente vai falar assim, ah, mas eu não gasto dinheiro e tal, eu gasto pouco. Bom, esse pacote é pra você que gasta pouco, né? Por quê? É um pacote de joia, galera. Você pode olhar que tá por R$18,90 o pacote que vem 15 joias, 15 packzinhos aqui de joia lendária e 15 sacos de joia também, né? Que vem a joia de monstro em si. Por que isso é interessante, galera? Porque esse pack custava... Na verdade, esse pack ainda custa R$37,90. Só que eles botaram os dois packs aqui na loja e deixaram aí, velho. Então, provavelmente esses dois packs fiquem porque o outro pack, que é o Surpresa de Primavera, se ele fosse substituir por um pack de R$18,90, ele também trocaria o nome. Na verdade, ele manteria o nome Surpresa de Primavera e só abaixaria o valor, coisa que não aconteceu. Eles criaram um novo pack e ainda colocaram ali os mesmos presentes que vêm dentro. O grande diferença desse aqui para o outro é que no Surpresa de Primavera, ele vem 8 aceleradores... Na verdade, 20 aceleradores de 8 horas, 15 aceleradores de pesquisa de 8 horas e 15 aceleradores de pesquisa de 8 horas também. Ou pesquisa, não, de tropa. Já o de cima, ele custa R$18,90 e ele tá por 20 aceleradores de 1 hora, 20 aceleradores também de pesquisa de 1 hora e 20 aceleradores de treinamento de tropa de 1 hora também. Bom, o mais importante do pack são as joias. Não é, basicamente, a parte de acelerador. Então, assim, não influencia muito a parte, pelo menos pra mim, não influencia em quase nada a parte de acelerador. Era mais um bônus do que tudo. E, pra quem vai falar, ah, mas isso aí não vale a pena, joia lendária e tal. Bom, galera, só a parte de joia lendária, de baú de joia lendária, ela pode, ela custa, né? Se ele tem 15, galera, se fosse apenas 10, comprando em gema, custaria 60k. Como vem 15, custa 90k de gema se eu fosse comprar os mesmos baús de joia em gema, né? Então, assim, velho, vale muito mais a pena chegar aqui e comprar o pack do que você gastar sua gema pra poder pegar ele aqui no lendário. Então, a gente vai pegar esse pack e vai abrir também, né? Vamos abrir esses baús aí e ver o que a gente consegue. Bom, galera, o pack não evolui, certo? Continua aqui com, sei lá, nada. Só o mesmo pack lá de baixo. Então, assim, quem ainda quiser comprar os dois, pode. No meu caso, não vou comprar porque, né, não tô cagando dinheiro. Mas, quem quiser aí, fica à vontade. Os dois packs valem a pena. Claro que esse agora de 18, 90, custa, velho, anos luz de frente pra ficar melhor o pack, beleza? De joia, galera, eu tô bem lenhado, assim, pra poder evoluir. Porque as joias agora estão indo pro lendário, então eu tenho que juntar várias e várias joias. Então, eu teria que pegar realmente uma joia lendária nos packs. Ou, pelo menos, uma joia azul de ataque de atirador, que é o que tá mais próximo de evoluir. Então, uma joia azul de ataque de atirador já é o bastante pra mim neste pack. E de monstro? Ah, velho, de monstro tem que ser lendário. Não tem jeito. Porque a parte de vorm ali ainda tem pra evoluir pro roxo, mas vai demorar. E se pegar um do vorm azul também tá bom. E a parte de gargantua? Mano, tá muito atrasada. Muito, muito atrasada. No pack, no bavuzinho de joia, ele pode vir também joia do campeão. Pode vir joia de... Como é que chama? De caça. Tem a joia do grifo, que é inútil. Tem a do terror, mais ou menos, dá pra usar. No sério dá pra usar também, porque é bastante importante. A mais inútil de todas mesmo é a do grifo, tá ligado? As outras todas dão pra usar pra alguma coisinha. Então, pelo menos isso. Vamos abrir de 5 em 5 aqui pra ver. Ó, já veio uma verde. Duas verdes, na verdade. Duas verdes de que a gente quer. E uma verde, mais ou menos, que dá pra usar. Então, pelo menos, não foi tão ruim, não. Vamos abrir mais 5 aqui, vai. É, agora veio o Funárnia. Ali é a parte de grifo, a porcaria. Pula. E... É... Bom, veio o Noceros azul. Que é como eu falei com vocês. Dá pra usar. Não é bom, mas dá pra usar. E a parte também de joia da pesa fiada ali. Que dá pra usar no set de cavalaria. Aqui eu tenho a chance de pegar do comum até o lendário. Como a gente tem só 15 baúzinhos, eu só vou abrir tudo de vez, galera. Vou abrir tudo de vez dessa vez. Bora. Bora tudo de vez, galera. Agora a Lópria. Bora. A Lópria tomando um rabo. Mano, é isso que pode acontecer. Também você pode abrir e não pegar nada. Que foi o meu caso aqui. É... Velho, só precisava de uma joia azul. Uma joia azul só de ataque de atirador pra colocar uma lendária no set. Ai, GG. Aí me vem o quê? Joia de armadilha. Joia de muralha. Joia de cerco. Azul. Aí vem aqui, ó. Beleza. Ataque de cavalaria. Bom, o resto... Mano, esse foi o pior drop que tem. Mas bom. Nem tudo é bom na vida, né? Nem tudo dá certo. Então, fazer o quê? Mas, pelo menos, foi esse aí o review do pacote. E eu indico bastante porque, assim... A parte de joia, galera, é muito importante do seu set. Certo? Então, ele, por exemplo, na joia ali de... Vou botar a parte de cavalaria. Mesmo com o set mítico, tá ligado? Eu tenho 275% de bônus no set. Só que o que acontece? Se eu tivesse as joias lendárias, ainda subia muito, mas muito mais ponto aqui de cavalaria. Pra vocês terem ideia, uma joia de ataque no lendário te dá 20%. Mais uma joia de monstro no lendário te dá mais 10%. Então, cada parte do set aqui te dá 30%. E são 8 partes, né? Então, no total, só de joia... Se você tivesse um set branco, um set branco mesmo, não sei nada. O joia de pesquisa, tá ligado? Você já teria 240% se tivesse as joias todas lendárias. Então, é muito, mas muito importante as joias mesmo. Muita gente não dá atenção a isso. E vale muito a pena você evoluir as suas joias. A joia de defesa nem tanto, mas como a gente tem um espaço vazio, a gente tem que preencher com alguma coisa. Então, fazer o que, né, galera? Mas é basicamente isso mesmo. Bom, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por quem deixou gostei, pra quem compartilhou e se inscreveu no canal. Já falei com vocês, é muito importante. Então, se inscreve aí. Um abraço, valeu e fui!